Turminha, abram a pochila de vocês na página 46, o 4 e o 6. Vamos lá para nossa aulinha, nossa pochila de hoje. Vamos lá? Fases da vida. Os seres humanos crescem até a fase adulta. Você já cresceu bastante desde que nasceu e vai crescer ainda mais. Pessoal, nós sabemos que quando a gente nasce, a gente é bebê, a gente vai crescendo, se desenvolvendo até chegar na fase adulta. Vocês mesmo, vocês ainda não são adultos, mas desde quando vocês nasceram, vocês já cresceram bastante, não cresceram? E vão crescer ainda mais. Não é verdade? Então vamos lá. De olho no texto. Acompanhe a leitura do poema com o professor. Então a Tia Pathy vai ler esse poema com vocês e vocês vão acompanhar, tá bom? Então vamos lá. O poema, pessoal, se chama Infância. Olha o título aqui, ó. Infância. Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever. Por isso, ganhei, ganhei de presente a história de Peter Pan. As aventuras dele com o Capitão Gancho e o Jacaré que engoliu um relógio até que são engraçadas. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Já imaginaram se todos quisessem ficar para sempre pequenos e nunca mais crescer? Vamos para a próxima, continuar aqui, ó, na página 47. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama, sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente, ensinar a gente a ler e ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pôde ter. Coitado. Como um dia vou ter saudades da infância? Olha lá, pessoal. Então, esse texto aqui, que a Tia Pátia acabou de ler para vocês, né, é do autor José Paulo Paes. Então vamos conhecer um pouquinho, antes de trocar ideia, né, sobre o texto, vamos conhecer um pouquinho esse autor. Olha lá. José Paulo Paes. Nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Sempre gostou de ler e espiar o trabalho cheio de desenhos de seu avô, que trabalhava em uma editora. Ele cursou a faculdade de Química, mas aos poucos passou a se dedicar à literatura. Aprendeu sozinho diversos idiomas e traduziu poemas em outras línguas. Ele faleceu em 1998, com 72 anos. Então aqui é uma breve, né, tá contando aqui como que foi a história desse autor, desse texto, né, o José Paulo Paes. Então vamos trocar ideia sobre o texto agora, pessoal, ó. Número 1. Você conhece a história de Peter Pan? Quem aí em casa já ouviu a história do Peter Pan? Hum, quem já ouviu? É uma história muito legal. Pessoal, pra quem não ouviu a história do Peter Pan, peça pra um adulto contar pra vocês. Se vocês não tiverem o livro aí, procurem na internet, que lá vocês vão encontrar. É uma história super legal, tá bom? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar dessa história, né? Já ouviu alguém contar essa história pra vocês. Então olha lá. Número 2. Segundo o poema, qual mania tinha o Peter Pan? Então vamos voltar lá no poema. Ó, lá no poema. E vamos ver qual era a mania que tinha o Peter Pan. Então o poema começa assim, ó. Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever. Por isso ganhei de presente a história de Peter Pan. As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliam o relógio, até que são engraçadas. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Então vamos lá, olha só. Qual que era a, né, segundo o poema, qual que era a mania do Peter Pan, né? Na verdade ele gostaria do quê? De ser sempre menino. Então, não é? Essa era a mania dele. De querer ser sempre menino. Ele não queria crescer. Ele não queria ficar adulto. Né? E você? Quer crescer? Por quê? Queria muito estar ouvindo, né? Vocês. Mas a Tia Pátia não tem como ouvir. Mas eu tenho certeza que vai sair muitas respostas legais aí. Né? Você quer crescer? Por que que você quer crescer? O que que você quer fazer, né? Quando você ser adulto aí. Respondam aí, tá bom? Número quatro. O que você quer saber quando crescer? Hum. Tem muita coisa que vocês, né? Por serem ainda crianças. Que vocês não sabem, né? E que vocês vão aprender quando vocês crescer. E o que vocês querem aprender, pessoal? Quando vocês crescerem. Hum. Então, eu queria ouvir aí vocês. Mas falam aí com quem. Respondam, né? Trocam uma ideia com quem está ao lado de vocês aí. Tá? Então, vamos para a próxima página. Que são as nossas atividades. Página quarenta e oito. Olha lá. Atividades. Número um. Que presente a criança do poema ganhou. Quem lembra? Quer voltar lá pra gente ver? Olha lá. Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever. Por isso, ganhei de presente a história de Peter Pan. Então, ele ganhou o que, pessoal, de presente? Ele ganhou um livro, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Um. Ó. Um. Livro. Um livro. Ele ganhou um livro de presente. Número dois. Releio o trecho do poema e respondo a questão. Então, vamos lá. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Por que Peter Pan não queria crescer, pessoal? O que vocês acham? Por que será que o Peter Pan não queria crescer? Eu acho, né? Na minha opinião, que o Peter Pan não queria crescer porque ele queria sempre, né? Ser menino, ser criança. Ele gostava, né? De ser criança, ser menino. Pra poder o quê? Pra poder sempre brincar. Não é? O que vocês acham aí? Gostaria muito de ouvir aí, né? O argumento de vocês. Mas eu acho, né? Que por ele ter a mania de querer ficar sempre menino, ele, então, não queria crescer. Porque ele gostaria do quê? De brincar. Então, vamos escrever aqui, ó. Por que Peter Pan não queria crescer? Então, vamos lá. Porque, ó, porque, ó, ele gostava, ó, gostava, gostava, gostava de ser menino, né? Criança, né? E ele gostava também de brincar. Então, por isso que ele não queria crescer. Ó, brincar. Porque ele queria ficar brincando pra sempre. Não é verdade? Mas como a gente viu no texto, como que pode, né? Se a gente não crescer, se a gente ficar criança, né? Enfim, pro resto da vida, como que vai ser a nossa vida, né? Se a gente não ficar adulto, quem que vai cuidar da criança, né? Quem que vai ter esses cuidados? Então, é meio difícil, né? Então, a gente tem essas fases na nossa vida. Nós nascemos, crescemos, né? Envelhecemos, ficamos adultos. Então, a resposta é essa, pessoal. Né? E o Peter Pan, ele não queria crescer porque ele gostava de ser criança, gostava de ser menino e de brincar. Ok? Número três. Localize no poema três cuidados que os adultos têm com as crianças e copie-os abaixo. Nós vamos copiar aqui. Vamos lá no texto pra gente ver? Três cuidados, tá bom? Tá pedindo ali, nós vamos escrever esses três cuidados. Está aqui nessa parte do texto, ó. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir pra cama, sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente, ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pôde ter. Nunca pôde ter. Coitado. Então, tá nessa parte aqui, pessoal, ó. Vamos escolher três cuidados, ó. Porque aí, ó. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, ó. Fazer comida. Vamos escrever lá, então. Esse é um dos cuidados dos adultos que a mamãe e papai têm, né? Com vocês aí. Então, vamos lá. Fazer comida, ó. Fa-zer, ó. Fazer comida. Co-mi-da. Fazer comida. Qual outro cuidado lá? Olha lá. Mandar tomar banho. Vamos colocar lá. Mandar tomar banho. Mandar tomar banho. Fazer comida. Mandar tomar banho. Que são cuidados, né? Que o adulto tem com as crianças. Mais um, que são três. Que está pedindo lá. Então, ó. Mandar tomar banho. Dizer que, ó. Que é hora de ir pra cama. Que é hora de dormir. Porque, às vezes, vocês querem ficar na televisão, no celular, brincando, né? E tem que saber que tem hora, né? Pra dormir. Tem a hora certa, né? Pra dormir. Então, olha lá. Olha lá. Vamos escrever, então. Dizer que é hora de ir pra cama. Vamos lá. Então, aqui são três cuidados que os adultos têm com as crianças. Que estão lá no texto. Que nós localizamos lá no texto. Fazer comida. Mandar tomar banho. E dizer que é hora de ir pra cama. Então, nós escrevemos aí os três cuidados que os adultos têm com as crianças. Agora, o número quatro. Quando você está doente, quem cuida de você em casa? Que nós vimos lá no texto também, né? Que outro cuidado que os adultos têm com as crianças é sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente. Ou seja, levar ao médico, comprar remédio pra poder aliviar essas dores. Então, quando você está doente, quem cuida de você em casa? Então, é uma resposta pessoal. É a mamãe? É o papai? É a tio? O tio? Né? Quem que cuida de vocês? Vocês vão escrever aqui embaixo. Ok? Então, vamos lá.